Seleção brasileira, faltam dois amistosos para o técnico Tite fechar a lista dos convocados para a Copa da Rússia. Hoje o treinador surpreendeu e chamou alguns jogadores pela primeira vez. Foram chamados 25 jogadores para os próximos dois amistosos da seleção neste mês. Dia 23 contra a Rússia em Moscou e dia 27 contra a Alemanha em Berlim. Esta foi a última convocação antes do técnico Tite entregar à FIFA a relação definitiva dos 23 jogadores que vão disputar a Copa. E a fase final de observações que explica as surpresas da lista. Na defesa voltaram o zagueiro Pedro Jeromel do Grêmio e o lateral Fagner do Corinthians. Tite chamou pela primeira vez o atacante William José do Real Sociedade da Espanha, que marcou 17 gols em 30 jogos e o meia Anderson Talisca do Besiktas, autor de 10 gols no Campeonato Turco. Só aproveito a oportunidade e espero dar o meu máximo, dar o melhor de mim para ir bem na seleção brasileira. Como o Tite já afirmou que Neymar e mais 14 jogadores estão garantidos, restam oito vagas em disputa. Que as surpresas desta lista e quem mais está disposto a embarcar para a Rússia aproveitem suas oportunidades. Há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos.